Prova, prova, prova. Prova, prova, prova. A CIDADE NO BRASIL 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 Nesse lugar não sempre assustou. Os nossos pais sonharam sobre isso? Não vai abrir. Oh, se me derrubo um jumpscare eu crepo. Te lo juro. Dicono que fa cagare em mano o jogo. Todo mundo perdeu seus futuros. Isso é tudo que os adultos são. Um escravo para o sistema. Onde você está, Maya? Mi raccomando, anche tu ti voglio con le cuffie. Se no, não vale. Ora é chiusa. Sì, però dai. Dio merda. E eu devo fare questo corridoio al buio adesso. Sì, mas é uscito da pouco isto gioco. É novo. É anche gratis. Non capisco perché. Sì, però dai. Eu devo cagare em mano. Non ho capito. Per ora siamo tranquilli. Per ora. Per ora. Tu mi senti bene? O microfono... Está ancora andando? Ok, a volte si spegne da solo il microfono. Non so perché. Tu dimmi, però, se ogni tanto mi senti male. Se mi sento male, devo spegnere e riaccendere il microfono. Sì, ti bene. Ok. No, ma tanto le cambio. Non so, in questi... Non so, in questi... Non so, in questi nuove. Sembra un film, sembra, dalla grafica. Non so, in questi giorni. Non so, in questi situazioni. Toth Socialistenza. Toth Socialistenza. Ma è un film. Dai, è un film, cazzo. Dai, è un film, cazzo. Cazzo. Ma è un film. Dai, è un film, cazzo. Cazzo. Basta que não te avicinei troppo. E a grafica é stupendo. Eu, eu, i bambini sou a coisa que me faz mais paura nos horrors, te lo juro. Quem está lá? Ei, o que é? Amelie, tudo ok? Ok, dormi. Dormi ancora. Scusa, sei svegliata. Ieri o lavoro non c'era, está ancora mal. Scusa se non rispondo, ma... Scusa se rispondo ora, ma mi sono addormentata. Vai tranquilla, come sai? Quanto costa? Non so quanto potrebbe costare. Ok, comunque non volevo farti preoccupare. Dai, non fa niente, tu é a posto. Sono ancora stanca, ma tra un po' mi alza. Hm, isso é uma desigualdade. Então, quem tem que aperto a porta? Cos'era aquela coisa? Cosa? Eu não vi nada. Menomale, eu não vi nada. Não sei se você viu, mas eu não vi nada. Não sei se você viu, mas eu não vi nada. Ok? Abuso e abandono de minori. Minchia. O tasso de abuso de minori... Como abuso de minori? No, eu não vi associo. Minchia, minha mãe me amou. Não me diga que c'è pouco o que mi stupra este jogo, dato que sou uma feminina. Que cazzo são esti foli de merda. Oh, per ora zero jumpscare. Tanto tu fra un po' devi andare. Forse la prima live, cioè, la prima parte di Star Live non usciamo. Zero jumpscare. Antidepressants. Eu tomo enough medicamentos. Mas é cambiata a stanza, ou não? Sim? Ou não? Não, não é cambiata. Sim, mas ela é chiusa, a stanza. Se torna indietro? Sim, mas ela é chiusa. Mas falando de mim, não, como falando de você? Eu te digo que se você deve interromper qualquer motivo, Sofia, lege os mensagens, lege os comentários. Então, me lembre o seu social. Não, 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 não. Essas coisas passam por causa de você! Mas, alza! Eu te amo. Se torna. Eu te amo. Mas, forse. Que ne saia, magari está guardando, mas não está comentando niente. Não podemos saber. Não, não, não. Eu provo a zero jumpscare. GG. Estou giu com o spawn. A tua, Anitta. Cosa? L'altro giorno não avevi uma bella cera. Estou bem? Não tem que te parta para não. Dei, invece, se tu prende farmaci. I farmaci ci stanno, mas a terapia, invece, in realtà non é que faccio mitos meninas. Guarda que agli adulti não me aiuta. Não sei que não sei sola. Gustavo, se me caira contigo, te lo digo. E, comunque, se lo sono meritato. Sì, se sento in colpa, adesso, tutti quanti. Gioco spaventoso di qua, gioco spaventoso di là. E non c'è neanche un cazzo di jumpscare. Ormai stiamo giocando, penso, da un quarto d'ora, eh. Non c'è... Zero jumpscare, cazzo. Corri! Corri, mongola! Corri! Corri, apestado! Corri, mongola! Corri, eu posso, se o sei bene. Ok, oi? Continua, me si uscidi! Non ho filmato. Eh, io ero zizio. No! Oh, como é de um medo! Eu tenho um pouco de medo Eu tenho que encontrar ela! Ok, eu estou, desculpe. Vivo. Comunque, eu me dissocio do Dio Negro. Mas não é que esse monstro que vimos era Maio, tipo... FBI Agent 18, não... Seria um bom problema. Dicemos que esse monstro... Eu não quero mais viver. O problema é que eu não posso neanche correr. Eu não posso correr. Eu não posso correr. Posso só caminhar. Eu continuo a dizer isso. É estranho. É um jogo horror... Que não tenha nem o jumpscare os primeiros 10 minutos. Um quarto d'ora. Mas, um quarto d'ora são passados. Eu tenho começado às 11h10. São os 30 minutos, por um pouco. Mas não tem o jumpscare. Mas que cazzo? Eu não faço isso. Tanto não devo decidir. Eu não posso correr. Mas... Eu não posso correr. Eu não posso correr. Eu não posso correr. Porque... Eu não posso correr. Eu não posso correr. Porque nós somos... Não somos Maya, ok? Eu não posso correr. Eu não posso correr. Eu não posso correr. Então ele realmente não gosta desse lugar Eu entendo As pessoas nessa cidade Dão que o grafite tem nada Mas Trashdoodles E meus parceiros Falam sobre isso Mas, infatti, se devo ser sincero Não estou capendo a história Mas não estou capendo a história Mas eu estou capendo O que é essa Maya? Não é que a Maya se é suicidada em este palazzo Mas não tenho ideia Te lo juro, não estou capendo um cazzo Veramente Por que nós estamos em este palazzo? Cosa estamos fazendo? Há um motivo? Mas não tem a história Mas não tem a história Este seu estudo? Estão esses desenhos de Maya? Estão nem terminados E eles olham tão bom Mas... Eles parecem felizes. Uma nova vida. Tanto cheia de vida. Maa? E es la quale? Maa? 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 Estou ficando louco? É maravilhoso O que eu tinha na minha vida? Você postou isso também? Eu não sei o que você disse em chinês ou em giapponese, mas eu me dissocio Mais mais seguidores Eu perdí os seguidores de novo Algumas novos seguidores aqui Mas eu preciso gravar coisas assim Eu acho que eu vou gravar aqui Sexy Lovin' em Eu vou gravar aqui Eu vou gravar aqui Eu vou gravar aqui Se você quiser sex, você já está passando Você está passando? Ele é passando? Ele é passando? Ele é passando? Ele não é Maia passando? Você tem sua própria situação para lidar com Eu... 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 Eu acho que eu ainda não aceito a minha morte Eu... 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 O que é isso? Aia, cazzo, ah, son caduto, ah, dio merda, son volato, cazzo, ah, che merda, ma porco dio me lo son trovato in faccia, in faccia, dio merda, in faccia, è davanti a me. Dio merda, si, ma me lo son trovato in faccia, e l'ho cagato in mano, dio merda, oh. E' normale che so fia da navi so sta roba, ah, son volato, ah, porca madonna, oh, porco dio. Si, ma tanto ma me ammazza, o mi tolgo le cuffie. No, no? No, grazie, non voglio beccarmi il jumpscare, tanto ormai lo becco. Ok. Che? Ma che cazzo però è, porco dio, non posso beccarmelo di faccia. Di nuovo? Di nuovo? Ma non c'era madonna, ma non c'era. Come faccio a non beccarmelo di faccia io adesso? Mi spieghi? Non toccarmi, l'urido verme di merda, l'urido verme del cazzo, non mi toccare, non mi toccare. Ah, porca, dio merda, dio merda. Ah, aspetta, devo ripetere un attimo, stavo morendo, stavo morendo, porco dio. Porca, meno male che non ci so chi a vedere sta roba, va vero, meno male. Dio merda. Cazzo. Ma come cazzo, mai visto come si muove a questo mostro? Si muove tipo così, a scatti. Dove cazzo sono adesso? Ma quindi adesso? Oh, cazzo. Oh, cazzo. Oh, cazzo. Oh, cazzo. È vero, ci assomiglia un po'. Questo è lì... Sì, io volevo... O che cosa? Por que eu posso ser como ela? Você quer suicidá-se também? Porca troia... NO! Que cazzo fai? NO! Mas... 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 Se é ammazzata... Se é ammazzata anche il nostro personaggio... Vicino a Maya... Mas forse é já finito... Pode ser... Forse é finito... É finito! É finito così! Que cazzo de final é? É finito, eu sa... NO! No... Estai scherzando? É tornata all'inizio? Mas... Não sou morta Por que não sou morta? E estou nata até onde... Dove... Dove c'era uma saliata all'inizio Ma... Maia L'hai scoperto Scoperto cosa? Não me ne vado finchè non lo scopri Sei davvero tu, Maia Não me ne vado finchè non lo scopri Maia é morta, não sei lei Não me ne vado finchè non lo scopri Dimmi chi cazzo sei Maia, não te ne vai finchè non lo scopri Ah, não te ne vai, proprio Dimmelo Ah, forse ho capito Adesso si, adesso vai pure, stacchiamo Però lei forse sta vivendo in un loop Cioè, Maia la sta facendo vivendo Maia é morta qua Adesso lei non busca Anche se si ammazza Adesso lei l'ha portata di nuovo all'inizio Maia, ma se finiva così era una merda Cioè, come fai a far durare un gioco? Quanto é durato? 20 minuti? Non me ne vado finchè Non mi scopri Meglio, torniamo un salario che se entra Sofia Rimane traumatizzato Vai, continuiamo poi domani se riusciamo Perché domani secondo me c'è un po' più di gente Non so se riesco a finire come presto, come stasera Però Ti faccio sapere Mando Ricky a prenderà nella tomba Eh, Ricky Ricky lo farebbe Ricky lo farebbe Il problema è che se la scoperebbe pure nella tomba E' quello il problema Allora, almeno sono contento che non è finito, cazzo E se finiva così era una merda, veramente Vabbè, dai Tanto la live si salva Io lo dico a Sofia Se vuole vedersela Così se domani continua con noi Se la guarda Magari si guarda questa live qui Che tanto lo sarà durata 20 minuti Minchia, comunque adesso devo fare il video Dello spavento che ho preso Che sono volato dalla sedia Vabbè, dai Ci sentiamo domani, dai Ti faccio sapere se riesco domani sera Così lo continuiamo Dobbiamo capire perché adesso siamo ancora qui È un loop Vabbè, notte No, te stacco